A botadão, só a botadão Das PDS da trilha, o cupido no coração Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai joga o bundão no pai Vai, vai, vai joga o bundão no pai Sua tia é mense, que me te enfermer que tá demais Ela brincou comigo, vou brincar com as amigas dela Cuidado cupido, sem iranime, mas sempre é o começo Sua tia é mense, que me te enfermer que tá demais